Música Minha gente estou chegando Venho indo lá no mar Eu venho lá no sertão Que não desconfio nada Agora que o povo gosta Sair de lá com o chato Gente vai estar na praça Vou convidar o poeta Nessa gala finalmente Cumpre o pacote Vem que ele chega no rosto O que é que será A chave do PNB Existe um novo amor Tem tudo que o O que acha que ele pode Se você achar é nada O que diz o meu favor Vai dizer o que não convém E fazer o que não pode A viagem corre no ar e a água corre O dinheiro no meu bolso está correndo de passo em passo Tô lendo uma viola de corda em corda, de prazo em prazo Minha turma também corre, toda a parte pulou de prazo Minha turma também corre, toda a parte pulou de passo Minha turma também corre, toda a parte pulou de passo